O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. Leopoldo Jacinto Lucchi, nascido em Santa Fé, Argentina, em 3 de maio de 1949, foi um futebolista argentino. Foi também secretário de esportes da província de Mendoza. Dizem que o homem é autor e ator de sua própria obra. A obra da qual Leopoldo Jacinto Lucchi é autor e ator é a história de um lutador. Leopoldo Lucchi foi um dos melhores atacantes argentinos e mundiais dos anos 70. Iniciou sua carreira ainda nos juvenis do gimnásia e esgrima de Jujuí, para depois ir a pequeno time chamado Central Norte da cidade de Salta, Argentina, no final da década de 60 e começo de 70. Em 71 iniciou sua primeira passagem pelo União de Santa Fé, clube por qual ainda teve outras duas passagens. Enquanto teve uma passagem sem tanto brilho pelo Rosário Central, foi jogar no poderoso River Plate, tendo um início fantástico fazendo o gol da vitória sobre o grande rival Boca Juniors no estádio do adversário, o La Bombonera, em vitória por 2 a 1. Lá disputou 176 partidas, nas quais marcou 75 gols, obtendo o Nacional, em 75 e 79, e o Metropolitano, em 77, 79 e 80. Depois do sucesso da Copa do Mundo de 1978, teve passagens pelo Racing Club e pelo Santos Santos FC, do qual foi o 14º argentino a vestir a camisa. Encerrou a carreira no pequeno clube argentino do Têxtil Mandiu. Sua noite de sonho ocorreu em 22 de fevereiro de 1976, quando marcou 5 gols com o River que venceu o San Lorenzo por 5 a 1. Leopoldo Jacinto Luque foi o primeiro jogador a converter 5 gols em um clássico. No River, Luque mostrou sua melhor versão, em times que gostou, goleou e somou campeonatos nas mãos de Labruna. Leopoldo Luque foi um dos mais brilhantes centroavantes argentinos nos anos 70 e 80. Já em final de carreira, nos anos 80, veio jogar no Brasil, mais especificamente no Santos. O ano era 1983 e o Santos passava por períodos complicados. Com apenas um título após a Era Pelé, o Alvinegro Praiano, de torcida imensa na época, quando era a segunda do estado em média de arrecadação e de público, parecia pensar que os dias de glórias haviam chegado ao fim. Para reverter esse quadro, empresários e velhos patronos do Alvinegro Praiano, como Milton Teixeira, abriram os bolsos. Chegaram caras como Paulo Isidoro, Serginho Chulapa, Camargo, Dema, em definitivo. Por empréstimo, vieram Pagani e Leopoldo Luque. O atacante argentino chegou a Santos para ser a sombra de Serginho Chulapa, divindade absoluta da centroavância brazuca e que se tornaria ídolo da torcida. Mas, apesar do nono, já vivendo uma decadência, Luque pouco conseguiu fazer pelo peixe. Jogou apenas cinco vezes com o clube. Três delas foram pelo Brasileirão, em empate com o Cruzeiro Fora de Casa, 1 a 1, em vitória contra o Pai Sandu em Casa, 4 a 1, e em empate contra o Motoclube no Maranhão. Sem oportunidades, acabou deixando pouca saudade no Santos. A passagem é tão apagada que sequer é mencionada em entrevistas do próprio atacante argentino. Ainda jogou no Chacarita e no Teste Mandiu antes de encerrar a carreira de boleiro. Depois, teve uma não tão bem sucedida carreira como treinador. É mais um de diversos argentinos que não foram tão bem no Santos, algo que, infelizmente na história do time praiano, é muito comum. Pela seleção nacional, fez 43 partidas e 22 gols. Estreou na vitória de 5 a 1 contra a Venezuela, marcando seu primeiro gol pelo combinado nacional. Foi artilheiro da Copa América de 1975, com 4 gols marcados. Tornou-se campeão do mundo em 1978, na Copa do Mundo disputada em seu país natal. Foi uma das referências do time comandado por César Luiz Menotti, com quem conquistou a Copa do Mundo de Futebol da Argentina. César Menotti o descobriu e o levou para jogar na Copa América de 1975, quando ainda estava no Union, por uma seleção nacional, da qual foi artilheiro. Daí o passaporte para o major, onde brilhou assistido por Ouseno, Bertone e o negro Ortiz. E o tolo galego rebatizou de O Povo, devido ao seu hábito de defender a posição e a bola com os braços. O bigode vintage e a camisa 14 o marcaram na Copa do Mundo. Luke teve um ataque cardíaco em 2007, do qual se recuperou e nos últimos anos dirigiu crianças e é um detector de talentos para o River em Mendoza. O cineasta Matias Riccardi filmou um documentário sobre sua vida intitulado Leopoldo Jacinto, a vida de um campeão, lançado em 2019. Luke morreu em 15 de fevereiro de 2021 em um hospital de Mendoza, aos 71 anos de idade, devido a complicações da Covid-19. A história deste atacante habilidoso, poderoso, dinâmico e artilheiro é fundamentalmente a história de um lutador. Nada foi fácil para ele, nem no futebol, nem na vida. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira deste jogador, que foi um dos melhores atacantes do futebol argentino da história, seguem algumas de suas conquistas. Títulos Pela Seleção Argentina Copa do Mundo de 1978 Pelo River Plate Campeão Nacional em 75 e 79 Campeão Metropolitano em 77, 79 e 80 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E aí Obrigado.